Esta canção não é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa força Tu que me vem de forma assim, tão caldosa Te amo, te amo Eternamente te amo Se me faltares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo, teu colo Eternamente teu colo Quando te vi, sabia que era certo De que me sentiria descoberto A minha pele faz despinto aos poucos Me abres o peito quando me acumulas De amores, de amores Eternamente de amores Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo que tu me ensinaste Olho teu rosto e digo à ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente 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 Obrigado.